Um Tigo Tigo Um Tigo Tigo Um Tigo Tigo Um Tigo Tigo Está comendo todo, todo o meu fubá Olha seu Nicolau que o fubá se vai Pego no meio, pica pá e o tiro sai Então eu tenho pena do susto que levou E uma cuia cheia de fubá eu dou Alegria voando, piando Meu fubá, meu fubá, saltando de lá para cá Um Tigo Tigo só, um Tigo Tigo lá Está comendo todo, todo o meu fubá Olha seu Nicolau que o fubá se vai Pego no meio, pica pá e o tiro sai Então eu tenho pena do susto que levou E uma cuia cheia de fubá eu dou Alegria voando, piando Meu fubá, meu fubá, saltando de lá para cá Houve um dia porém que ele não voltou E seu gostoso fubá o vento levou Triste fiquei, quase chorei, mas então vi Logo depois não era um e sim já dois Quero contar baixinho a vida dos dois Tiveram ninhos e filhinhos depois Todos agora pulam e saltam aqui Comendo sempre meu fubá, saltando de lá para cá Comendo sempre meu fubá, saltando de lá para cá